D7 CDs Sente a pressão Faz a jogadinha Olhando a boquinha Faz as moradinhas Olhando a boquinha Faz a jogadinha Olhando a boquinha Faz as moradinhas Olhando a boquinha Faz a jogadinha Olha pra mim Jago o cabelo Quebra sentimento Tô interessado Sabe o gosto do seu brilho Olha pra mim Jago o cabelo Quebra sentimento Tô interessado Sabe o gosto do seu brilho Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Se essa faixa rosa Faz a jogadinha Olhando a boquinha Pois cria Se essa faixa de brega Faz a jogadinha Olhando a boquinha Pega, pega, pega Pega, pega, pega Movimento o som Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Faz as moradinhas Olhando a boquinha Olhando a boquinha Vai na jogadinha Olhando a boquinha Faz as moradinhas Olhando a boquinha Olhando a jogadinha Olha pra mim Jago o cabelo Quebra sentimento Tô interessado Sabe o gosto do seu brilho Olha pra mim Jago o cabelo Quebra sentimento Tô interessado Sabe o gosto do seu brilho Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos É que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos ali Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu lutaria e abararia Tudo o que nós conhecemos assim Não funcionou porque eu fui a vida Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Na nossa amizade A gente se perdeu e não se mudou mais Talvez agora se não for saudade Não for saudade Tô com saudade Na nossa amizade A gente se perdeu e não se mudou mais Talvez agora se não for saudade Não for saudade Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu lutaria e abararia tudo Nos céus e não se mudou mais Não funcionou porque eu fui a vida Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Na nossa amizade A gente se perdeu e não se mudou mais Talvez agora se não for saudade Não for saudade Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Na nossa amizade A gente se perdeu e não se mudou mais Talvez agora se não for saudade Não for saudade Não for saudade Vai começar a brincadeira Vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você paitei 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 Oh, oh, Nero 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 Eu não quero DVD, não quero replay, porra mais eu vou Minha Minha xeréca da minha lei, porra mais eu vou Minha xeréca da minha lei, porra mais eu vou Minha xeréca da minha lei Tchau, tchau 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 Tchau